Vai, vai beijar outra boca de olhos fechados pensando em mim E se eu falo e garanto porque já fiz tanto pensando em ti Todo amor que eu arrumo me arromba e arruina aqui dentro de mim Porque sou pertencente, lascada e doente de amor por ti Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Tá brincando com fogo e com meu coração Cuidado pra não acordar tarde demais Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou colar os pedaços do seu coração Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Tá brincando com fogo e com meu coração Cuidado pra não acordar tarde demais Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou colar os pedaços do seu coração Vai, vai beijar outra boca de olhos fechados pensando em mim E se eu falo e garanto porque já fiz tanto pensando em ti Todo amor que eu arrumo me arromba e arruina aqui dentro de mim Porque sou pertencente, lascada e doente de amor por ti Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Tá brincando com fogo e com meu coração Cuidado pra não acordar tarde demais Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou colar os pedaços do seu coração Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Tá brincando com fogo e com meu coração Tá brincando com fogo e com meu coração Cuidado pra não acordar tarde demais Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou colar os pedaços do seu coração Mas vou colar os pedaços do seu coração E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor E eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado Olha só pra mim Aquele cara bem durão Olha só pra mim O cidadão desapegado Foi laçado, foi piado Avançado direitinho O que aconteceu, meu bem A senha é só você que tem A senha é só você que tem E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado Olha só pra mim Aquele cara bem durão Olha só pra mim O cidadão desapegado Foi laçado, foi piado Avançado direitinho O que aconteceu, meu bem A senha é só você que tem A senha é só você que tem E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado Eu que virei seu fã Eu que virei seu fã Eu que virei seu fã Te tira a aliança do dedo Isso não é brinquedo Pra você brincar De agora em diante Vou tacar fogo nessa cama Pois aqui ninguém mais deita Pois aqui ninguém mais ama De agora em diante Tira o meu nome do seu nome Arruma logo as suas malas Pega as suas coisas e some De agora em diante Tira o meu nome do seu nome Arruma logo as suas malas Pega as suas coisas e some Se não me amava Se não me amava Então por que quis namorar Quis noivar até casar Quis brincar com sentimento Não faça isso Eu sou ser humano Sou feito de carne e osso Certas coisas não aguento Não faça isso Eu sou ser humano Sou feito de carne e osso Certas coisas não aguento De agora em diante Tira aliança do dedo Isso não é brinquedo Pra você brincar De agora em diante Vou tacar fogo nessa cama Pois aqui ninguém mais deita Pois aqui ninguém mais ama De agora em diante Tira o meu nome do seu nome Arruma logo as suas malas Pega as suas coisas e some De agora em diante Tira o meu nome do seu nome Arruma logo as suas malas Pega as suas coisas e some Se não me amava Então por que quis namorar Quis noivar até casar Quis brincar com sentimento Não faça isso Eu sou ser humano Sou feito de carne e osso Certas coisas não aguento Não faça isso Eu sou ser humano Sou feito de carne e osso Certas coisas não aguento Eita rapaz Que bregão gostoso Essa aqui é do meu mestre Eu toque a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro esquecer Do meu lado está vazio Do meu lado está vazio Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais No toque a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro esquecer Do meu lado está vazio Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei Encontrei no porta luva Um lencinho Que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu Eu te amo No toque a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro Esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais No toque a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro Esquecer Do meu lado está vazio Do meu lado está vazio Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tô virado Tô virado três noites Nem sei como estou vivo Eu tô sentado numa cadeira de bar Sem ninguém pra conversar Tem vontade de chorar Tem vontade de chorar Só Deus sabe o que estou sentindo Tô gritando o seu nome Mas ninguém está me ouvindo Eu tô sentado numa cadeira de bar Sem ninguém pra conversar Tem vontade de chorar Só Deus sabe Só Deus sabe o que estou sentindo Tô gritando o seu nome Mas ninguém está me ouvindo Mas ninguém está me ouvindo Eu tô sentado numa cadeira de bar Cada garrafa que eu viro Tô virado a três noites Nem sei como estou vivo Eu tô sentado numa cadeira de bar Sem ninguém pra conversar Tem vontade de chorar Só Deus sabe o que estou sentindo Tô gritando o seu nome Mas ninguém está me ouvindo Eu tô sentado numa cadeira de bar Eu tô sentado numa cadeira de bar Sem ninguém pra conversar Tem vontade de chorar Só Deus sabe o que estou sentindo Tô gritando o seu nome Mas ninguém está me ouvindo Eu tô sentado numa cadeira de bar Eu tô sentado numa cadeira de bar Eu tô sentado numa cadeira de bar Uma cadeira de bar Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo, não me desprezes A noite é nossa E meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Obrigado mestre, obrigado pela canção Viva o brega, viva o brega raiz Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo, não me desprezes A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Em ti Em ti Tô essa fada e eu não ligo Até gosto desse teu jeito Mas me deixar na solidão Ai não, ai é falta de respeito Esse teu cheiro que me agrada Esse teu corpo que me esquenta Esses teus olhos Esses teus olhos que me olham Teus beijos que me alimentam Eu já tô quase entrando Eu já tô quase entrando Entrando, entrando, entrando no seu jogo Eu já tô quase voltando, voltando, voltando Eu já tô quase voltando Voltando pra você de novo Tô safada e eu não ligo Até gosto desse teu jeito Mas me deixar na solidão Aí não, aí é falta de respeito Esse teu cheiro que me agrada Esse teu corpo que me esquenta Esse teus olhos que me olham Teus beijos que me alimentam Eu já tô quase entrando Entrando, entrando Eu já tô quase entrando Entrando no seu jogo Eu já tô quase voltando Voltando, voltando Eu já tô quase voltando Voltando pra você de novo Eu já tô quase entrando Nessa vida Fecho os olhos pro mundo aqui fora Me afogo em cigarro e embebida Largo tudo Para o próximo da fila Eu não entendo As pessoas Passa a vida correndo em ciclos Tudo em busca da mesma coroa Não percebem que o tempo Tem asas e voar Eu assumo Só vejo luz e sombra Só vejo azar e sorte E uma escolha sem escolha Já que o resultado é o nome Eu assumo Só vejo luz e sombra Só vejo azar e sorte E uma escolha sem escolha Já que o resultado é o norte Que o resultado é o norte Que o resultado é Eu tô perdido Nessa vida Fecho os olhos pro mundo aqui fora Me afogo em cigarro e embebida Largo tudo Para o próximo da fila Eu não entendo Eu não entendo As pessoas Passa a vida correndo em ciclos Tudo em busca da mesma coroa Não percebem que o tempo Tem asas e voa Eu assumo Só vejo luz e sombra Só vejo azar e sorte E uma escolha sem escolha Já que o resultado é o nome Eu assumo Eu assumo Só vejo luz e sombra Só vejo azar e sorte E uma escolha sem escolha Já que o resultado é o nome Que o resultado é o nome Que o resultado é Arara, arara Eu sou o teu menino e quero te dizer, amor Faz tempo que a saudade em minha vida só machucou E agora que a saudade se mudou de lugar Vem comigo agora que é hora de me usar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois fiz com você mil loucuras na cama E o telefone peguei, quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Sou o meu menino e quero te dizer, amor Faz tempo que a saudade em minha vida só machucou E agora que a saudade se mudou de lugar Vem comigo agora que é hora de me usar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois fiz com você mil loucuras na cama E o telefone peguei, quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei pra dizer que eu gostei Tá acontecendo umas coisas esquisitas por aí Coisa de tecnologia nova Eu não sei nada Não tenho nada a ver com isso E se chegar até você uma conversa toda estranha Que eu sou um sem vergonha Apaga que é fake E se falarem pra você que tô bebendo o tempo inteiro E até dormir lá no puteiro Apaga que é fake Mas é que eu gosto de cachaça, né Fim de semana, churrasquinho e mulher E se for o meu defeito Apaga que é fake se me filmar Apaga que é fake se me fotografar 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 Apaga que é fake Apaga que é fake se me fotografar Apaga que é fake se me fotografar Apaga que é fake se me filmar Apaga que é fake se me fotogravar Apaga que é fake Apaga que é fake Mas é que eu gosto de cachaça, né? Fim de semana, churrasquinho e mulher E se for o meu defeito Apaga que é fake se me filmar Apaga que é fake se me fotogravar Apaga que é fake Apaga que é fake se me filmar Apaga que é fake se me fotogravar Apaga que é fake Apaga que é fake Não, esse corpo aí não é meu não Essa voz não é minha Esse telefone também não é meu Pode apagar isso aí Apaga que é fake Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Por viver sem amor Oh, 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 oh Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero Por quanto sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro aos seus pés Contente eu voltaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo coração E nela eu confessasse que sem o seu amor Eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar no passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver um grande amor Como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Dentro dos teus olhos tava escrito de azul Que eu era todo seu, todo seu, todo seu Nessa tua boca estampado Pode vir que esse beijo é teu E você aproveitou Me usou e me deixou Sozinho, sozinho Sozinho, sozinho Se você não me queria Se não era o nosso dia Era só me descartar Era virar as costas e andar Era só me descartar Era virar as costas Dentro dos teus olhos tava escrito de azul Que eu era todo seu, todo seu, todo seu Nessa tua boca Nessa tua boca estampado Se não era o nosso dia Se não era o nosso dia Era só me descartar Era virar as costas e andar Era só me descartar Era virar as costas Era virar as costas Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver o melhor Naquela mesa ele contava a história Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos teus olhos eram tanto brilho E mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto Uma mesa no canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doia assim Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim E aqui fica minha homenagem Todo meu respeito ao meu mestre Nelson Gonçalves E que viva o brega Agora resta uma mesa na sala Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá doendo em mim Eu não sabia que doia tanto Uma mesa no canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doia assim Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Debaixo desse chapéu preto Em cima da minha cabeça Morar você Tô arriado, atolado Na paixão Igual menino Tô bobão E eu não consigo te esquecer Como é que esquece Aquele metro e setenta De textura suculenta Ô mulherão Você me olhando E eu querendo Tô me olhando E eu pensando Ai eu por cima Ai eu por cima No colchão Ai eu por cima Ai eu por cima Ai pai Ai pai Olha a minha situação Ai eu por cima Ai pai, ai pai, por cima dela no colchão Ai pai, ai pai, olha a minha situação Ai pai, ai pai, por cima dela no colchão Debaixo desse chapéu preto, em cima da minha cabeça, mora você Tô arriado, atolado, na paixão, igual menino, tô bobão e eu não consigo te esquecer Como é que esquece aquele metro e setenta de textura suculenta, ô mulherão Você me olhando e eu querendo, tô me olhando e eu pensando Ai pai, ai pai, por cima do colchão Como é que esquece aquele metro e setenta de textura suculenta, ô mulherão Você me olhando e eu querendo, tô me olhando e eu pensando Ai pai, ai pai, ai pai, olha a minha situação Ai pai, ai pai, por cima dela no colchão Ai pai, ai pai, olha a minha situação Ai pai, ai pai, por cima dela no colchão Ai pai, ai pai, por cima dela no colchão Lembro com muita saudade daquele bailinho A gente dançava bem agarradinho A gente ia mesmo se abraçar Você com um laqueiro no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos barbaros Você se sentava pra me mostrar E tudo que a gente transava era três, quatro cubas Eu era raposa e você era as uvas E eu querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse eu tinha certeza No fim do baile e na minha lambreta Aquele broto bonito que ia me abraçar Quando a orquestra tocava, peça-me muito Eu lhe apertava e olhava o seu gosto Dentro do copete querendo pular Eu dou do cheiro os alacarte e você a chanel Eu era menino, mas fazia o papel E um homem terrível só pra lhe agradar E tudo que a gente transava era três, quatro cubas Eu era raposa e você era as uvas E eu querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse eu tinha certeza No fim do baile e na minha lambreta Plantei-te pra casa e a te leva Ia chegar na tua casa e frente o portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Nos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois de casar E tudo que a gente transava era três, quatro cubas Eu era raposa e você era as uvas E eu querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse eu tinha certeza No fim do baile e na minha lambreta Aquele broto bonito que já me abraça Por mais que você se esquivasse eu tinha certeza Por mais que você se esquivasse eu tinha certeza Meu último boêmio não me impeça de levar comigo essa bandeira Prometo amá-la e respeitá-la e sempre carregá-la comigo a vida inteira Porque as noites boemias estão se acabando, eu já posso sentir Por favor, meu último boêmio me dê a sua bênção Preciso prosseguir, por favor, meu último boêmio me dê a sua bênção Preciso prosseguir Eu vou trocar a noite pelo dia, vou cantar, falar de amor Eu quero entrar no coração e vou fazer do último boêmio E sementinha, sementinha, uma nova geração Eu vou trocar a noite pelo dia, vou cantar, falar de amor Eu quero entrar no coração e vou fazer do último boêmio De sementinha, sementinha, uma nova geração E vou fazer do último boêmio De sementinha, sementinha, uma nova geração Por favor, meu último boêmio me dê a sua bênção Preciso prosseguir, por favor, meu último boêmio me dê a sua bênção Preciso prosseguir, preciso prosseguir Eu vou trocar a noite pelo dia, vou cantar, falar de amor Eu quero entrar no coração e vou fazer do último boêmio De sementinha, 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 uma nova geração Eu vou trocar a noite pelo dia, vou cantar, falar de amor Eu quero entrar no coração e vou fazer do último boêmio De sementinha, sementinha, uma nova geração E vou fazer do último boêmio De sementinha, sementinha, uma nova geração Agora vai! Aqui é só o melhor cereço do Brasil, viu? Que dá vontade de tomar um andar Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Eu estou todo errado e a culpa eu assumo outra vez Pode chamar a polícia Me bata, me grita Só não me chame de ex A cidade inteira já me conhece Sabe como é Quando bebo a cachaça, a mão dita me abraça E vou parar no cabaré Vou ficar aqui nessa calçada gritando seu nome até você abrir Eu sou um homem errado, mas errado ainda é se eu sair daqui A mulher que amo tá aqui bem pertinho atrás desse portão Eu faço qualquer coisa pra ter minha esposa Eu sou eu, cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Cara de pau Eu estou todo errado e a culpa eu assumo outra vez Pode chamar a polícia Me bata, me grita Só não me chame de ex A cidade inteira já me conhece Sabe como é Quando bebo a cachaça, a mão dita me abraça E vou parar no cabaré Vou ficar aqui nessa calçada gritando seu nome até você abrir Eu sou um homem errado, mas errado ainda é se eu sair daqui A mulher que amo tá aqui bem pertinho atrás desse portão Eu faço qualquer coisa pra ter minha esposa Eu faço qualquer coisa pra ter minha esposa Eu frequento até casa de recuperação Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Ela se move feito cobra em frente da flauta Dos meus encantos dessa vez ela não vai escapar Ela vai subir, ela vai descer, ela vai quicar Ela vai subir, ela vai descer, ela vai quicar No mesmo instante que a flauta começa a tocar Tô no controle dessa gata Sei que hoje tem Tá duvidando, vem dançar você também A minha flauta é encantada, não tem erro não Quando eu tocar esse solinho Quando eu tocar esse solinho a novinha vai no chão Ela se move feito cobra em frente da flauta Dos meus encantos dessa vez ela não vai escapar Ela vai subir, ela vai descer, ela vai quicar Ela vai subir, ela vai descer, ela vai quicar No mesmo instante que a flauta começa a tocar Tô no controle dessa gata, sei que hoje tem Tá duvidando, vem dançar você também A minha flauta é encantada, não tem erro não Quando eu tocar esse solinho a novinha vai no chão Tchau, 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 tchau Música Andam falando por aí, que cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata, se eu já tinha morrido Porque bebo todo dia Andam falando por aí, que cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata, se eu já tinha morrido Porque bebo todo dia É tapa na garrafa É tapa na latinha É tapa na pitula É tapa na gorotinha É tapa na garrafa É tapa na latinha É tapa na pitula É tapa na gorotinha Mata não, mãe Mata não, mãe Mata não, mãe Mata não, mãe Porque é tapa na garrafa É tapa na latinha É tapa na pitula É tapa na gorotinha É tapa na garrafa É tapa na latinha, é tapa na pitula, é tapa na gorotinha Andam falando por aí, que cachaça mata Mata só se for de alegria Se matasse eu já tinha morrido Porque bebo todo dia Andam falando por aí, que cachaça mata Mata só se for de alegria Se matasse eu já tinha morrido Porque bebo todo dia É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na gorotinha É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na gorotinha Mata não mãe, mata não mamãe Porque é tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na gorotinha É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na gorotinha Você de uns dias pra cá, vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Me evita olhar para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresa pra última hora Vale agora Se ainda se chamou, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda se chamou, pegue minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se ainda se chamou, pegue minha mão E me diz então que me quer Se ainda se chamou, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Você de uns dias pra cá, vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Me evita olhar para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Vale agora Se ainda se chamou, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu E me diz enfim que sou teu Se ainda se chamou, pegue minha mão E me diz então que me quer Se ainda se chamou, pegue minha mão E me diz então que me quer Se ainda se chamou, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu 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 Obrigado.